As afirmações a seguir são verdadeiras. Carlos é dentista ou é fisiologista? Carlos não é fisiologista ou é psicólogo? Carlos é dentista ou é psicólogo? Carlos não é psicólogo? A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é. Bom, galera, questão muito fácil. Primeira coisa que ele diz é que tudo aqui é verdadeiro. Entendeu? Todas as afirmações são verdadeiras. E observe que ele só está trabalhando com o ou, conectivo ou. Então você tem que saber essa tabela verdade de cabeça. Você vai ter uma sentença ou a outra sentença. E vamos começar aqui com a de número 4 porque ela veio sozinha. Carlos não é psicólogo. Então, Carlos não é psicólogo, isso aqui é verdade. Porque tudo, todo o resultado final tem que ser verdadeiro. Que a questão está dizendo. Agora a gente vai aqui para a sentença de número 3. Carlos é dentista ou é psicólogo? Observe que Carlos não é psicólogo. Então aqui, você coloca falso. Se você tem falso aqui, a primeira tem que ser verdadeira, galera. Porque observe aqui a linha 2. A segunda sentença ou é psicólogo tem que ser falso. E a primeira necessariamente tem que ser verdadeiro. Porque aí você vai cair aqui. Verdadeiro ou falso é igual a verdadeiro. Então você pode afirmar que Carlos é dentista. Aí você vem agora aqui para a sentença 2. Carlos não é fisiologista ou é psicólogo? Ele não é psicólogo. Então aqui é falso. Então obrigatoriamente, a primeira sentença é verdadeira. Então Carlos, ele não é fisiologista. Novamente, a gente está aqui. Primeira verdadeira, segunda falso. Resultado final, verdadeiro. E aqui a primeira sentença agora analisando. Carlos é dentista, verdadeiro ou é fisiologista? Observe que ele não é fisiologista. Então isso aqui é falso. Verdadeiro na primeira, falso na segunda. Novamente estamos aqui. V na primeira, falso na segunda. Resultado final, verdadeiro. Então a única sentença na nossa resposta correta é Ele é apenas dentista. Observe, ele não é psicólogo e ele não é fisiologista. Carlos é apenas dentista. Então quando você olha aqui, fisiologista não é, psicólogo não é, fisiologista não é. Ou seja, apenas dentista. Alternativa letra A, questão muito fácil. Tem que saber esse tipo de tabela aqui na mente. Tabela O, a tabela I e o sim então, que é o condicional. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima.